Está assinada, está assinada, para presentes para ele. É um dono para você. Lance, lance, arremesse. Boa noite. Boa noite. Vocês estão prontos? Sua vida está para mudar. Eu quero continuar o que nós falamos esta manhã. Mas eu quero falar especificamente hoje, esta noite. A parte dois. O poder da visão e da unidade. Existem dois princípios de um reino. Que a igreja ainda não entendeu. O poder da visão e da unidade. Escrevam aí. É o nosso tópico esta noite. O poder da visão e da unidade. Qualquer negócio de sucesso. Companhia, organização, igreja, ministério, família e nação. Só tem sucesso por causa de duas coisas. A visão e a unidade. Nós falamos na nossa primeira sessão. Sobre o poder do propósito. Você foi criado por Deus. Você foi criado por Deus. Para cumprir um propósito. Nenhum ser humano. Veio à terra. Sem um designio. Você nasceu para fazer algo. Para a tua geração. Você não é um erro. Você não é um experimento. Você veio à terra. Porque Deus precisava de algo feito. Que era necessário à tua existência. Propósito. É a razão pela sua criação. Propósito. É a razão por que você nasceu. Visão. É quando você vê tal coisa. Todo ser humano. Neste planeta. Vê o seu propósito. Mas eles não creem. É por isso que é importante entender a visão. O maior dom que Deus jamais deu ao homem. Não é o dom da vista. Mas o dom da visão. Eu vou repetir. O maior dom que Deus jamais deu ao homem. Não é o dom da vista. Mas o dom da visão. Por quê? Porque a vista é uma função dos olhos. Mas a visão é uma função do coração. Os olhos mostram o que é. A visão mostra o que poderia ser. A visão é a fonte da esperança. A visão é o fundamento da coragem. A visão é como a gasolina para a persistência. O inimigo da tua visão. É a tua vista. A vista é limitada à capacidade dos olhos. Mas a visão é limitada pelo que a tua imaginação pode te fazer impedir. Outra vez. A tua visão. A visão é limitada pela capacidade dos seus olhos. Mas a visão é limitada pelos territórios da tua imaginação. A vista te restringe ao presente. Mas a visão te libera para o futuro. A vista te mantém no presente. Mas a visão te mostra o futuro. A visão é lidar com o que é. A visão abraça aquilo que poderia ser. A visão é lidar com o conhecido. A visão é lidar com o desconhecido. A visão é poderosa. E o maior inimigo da visão. É a tua vista. Você nunca foi criado para viver pelas suas vistas. Mas pela tua visão. Nunca confie nos teus olhos. A visão é a fonte da esperança. É a semente da fé. A visão é o fundamento da coragem. Quando um homem tem visão. E uma mulher tem visão. Ninguém pode pará-los. Segundo Coríntios capítulo 5. O apóstolo primeiro século. Seu nome era Paulo. Paulo disse as seguintes palavras para Silas. Nós vivemos por fé e não pelo que vemos. Não confie nos seus olhos. Hebreus capítulo 11 versículo 1 diz. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova das coisas que não se veem. Paulo disse viva por fé. Não pela sua vista. Vive pelo que você vê. Na sua visão. Não pelo que você vê nos seus olhos. Os teus olhos te deixam deprimidos. Tua visão te encoraja. Os teus olhos te deixam frustrado. Mas a tua visão te motiva. Eu tenho vindo esta noite. Para parar você de viver pelos seus olhos. Alguém me perguntou. Como você define a visão? A visão é a capacidade. De ver além dos seus olhos. A visão é a capacidade. Para viver mais distante do que os seus olhos podem ver. A visão é a capacidade. De ver o invisível. E crer que é possível. Você nasceu com uma visão. Mas os teus olhos estão te impedindo. Não confie nos seus olhos. Abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 29. Uma das mais profundas declarações sobre a nossa visão. Foi escrito pelo homem mais rico que jamais viveu. Ele era um rei. Ele era um político. Seu nome era Salomão. Ele era o filho de Davi. O grande rei de Israel. E Salomão escreveu as seguintes palavras. Provérbios capítulo 29. Versículo 18. Ele disse. Onde não há revelação. O povo se desvia ou perece. Onde não há visão. O povo perece. Uma declaração muito importante. Onde não há visão. O povo perece. O que ele queria dizer? Ele queria dizer cinco coisas. Número um. A visão é mais importante do que o visionário. Escrevam. A visão é mais importante do que o visionário. Salomão não disse. Sem um líder o povo perece. A visão é mais importante do que o líder. Por quê? Porque os líderes são dispensáveis. Mas a visão é para sempre. Sem visão. O povo perece. Número dois. A visão dá ao povo propósito. E sentido. Sem visão. As pessoas se espalham. Olhe para essa reunião esta noite. Vocês vieram de todas as partes do Brasil. E você veio a um lugar. Por quê? Porque um homem tinha uma visão. A visão. Ela te trouxe aqui junto. Não o homem. A visão. O homem é dispensável. Mas a visão. Para alcançar o Brasil para Deus. Ela é eterna. Sem visão. O povo não tem propósito. Número três. Sem visão. O povo não tem disciplina. Ouça as palavras novamente. Onde não há visão. O povo perece. Escreva a palavra perecer. O que a palavra perecer significa? No livro de provérbios. É uma palavra hebraica. Perecer. E quer dizer. Disciplina própria. Onde não há visão. O povo. Eles jogam de lado a disciplina própria. Perecer significa. Perder a disciplina própria. Perder a disciplina própria. Perder o controle próprio. Perder a ordem. Salomão diz. Sem visão. O povo perde o controle próprio. Eles perdem a disciplina. Eles perdem a concentração. A visão. Cria. A disciplina. É verdade na sua casa. É verdade na sua família. É verdade no teu casamento. É verdade na tua companhia. É verdade na tua companhia. É verdade na tua igreja. É verdade no teu ministério. É verdade na tua nação. Se a nação não tem uma visão nacional. Vai virar um caos na nação. Crime vai crescer. O abuso vai crescer. Porque onde não há visão. O povo deixa de lado o controle próprio. A visão é poderosa. E número cinco. A visão. É a fonte. Da unidade corporativa. Outra vez. A visão. É o segredo da unidade corporativa. A chave para a unidade. Não é a uniformidade. A chave para a unidade. É a visão. A visão. A visão é sempre pessoal. Mas ela nunca é privada. Escrevam. A visão sempre é pessoal. Mas nunca é privada. O que isso quer dizer? Deus nunca dá a um grupo de pessoas uma visão. Deus sempre dá a um indivíduo uma visão. Você tem uma visão para a tua vida. Deus te deu uma visão para a tua vida. E Deus dá a indivíduos visões. E Deus deu a pastor Silas. Uma visão para alcançar esta nação. Com o evangelho do reino de Deus. E trazer milhões a Cristo. E ele tem uma visão clara. Como fazer isso. Mas ninguém estava com ele quando ele recebeu. A visão sempre é pessoal. A visão sempre é pessoal. Mas nunca é privada. O que isso quer dizer? A visão sempre é pessoal. Mas ela é sempre corporativa. O que isso quer dizer? A visão pessoal. Ela tem que ser cumprida. Dentro de uma visão corporativa. A visão nunca é cumprida em isolação. A tua visão. Ela precisa de outras visões. Para ser cumprida. O evangelista Silas. Ele recebeu uma visão pessoal de Deus. Para alcançar esta grande nação. Mas ele não pode cumprir. Sem nós. Personal. Mas corporativa. Jesus veio à terra. Com uma visão. A sua visão era. Redimir o mundo. Redimir a raça humana. E Jesus disse. Este mandamento. Eu recebo do meu Pai. E eu vou entregar a minha vida. E salvar o mundo. No seu primeiro acto. Quando ele chegou. Ele começou a escolher os discípulos. Visão pessoal. Mas para cumprir corporalmente. Ele não podia fazer sozinho. Nenhuma visão. Pode ser cumprida. Em isolamento. Esta visão. Precisa de você. E a tua visão. Precisa desta visão. Você nunca foi criado. Para suceder sozinho. Deus cria a interdependência. Para te manter humilde. Deus cria a interdependência. Para te manter humilde. Não importa quão grande sejam as tuas ideias. Você precisa de outras pessoas. Para cumprir tal coisa. Deus cria a interdependência. Até Jesus. Ele precisava de doze discípulos. Deus disse Moisés. Moisés sozinho. Lá no deserto. Deus disse Moisés. Aqui está o teu propósito para a vida. É por isso que você nasceu. Você nasceu para libertar o povo. No Egipto. Instrução pessoal. Vá. Para o Egito. E pegue o povo. Traga-os para o deserto. Para me adorarem. Este é o teu propósito. Este é o teu designio. Moisés. Viu aquilo. Quando ele era uma criança. Moisés era um jovem. Quando ele viu. Um egípcio. Oprimindo. Um israelita. E Moisés. Se tornou irado. O teu propósito. Te faz irado. E Moisés ficou irado. Por quê? Ele viu. O seu propósito. Ele viu. O que ele tinha nascido para fazer. Quando você vê a tua visão. E te faz irado. Aquilo que você reclama dela. Você nasceu para corrigir. Outra vez. Aquilo que você reclama dela. Você nasceu para corrigir. Outra vez. Aquilo que você reclama dela Você nasceu para corrigir tal coisa Aquilo que você reclama dela Você nasceu para corrigir tal coisa Se você quer saber para que você nasceu Identifique o que te deixa irado Estude a tua nação Estude o teu povo O que te faz irado? Este é o teu propósito Todas as vezes que Jesus viu a opressão do pecado Ele ficou irado A Bíblia diz Ele era movido com compaixão Compaixão é a ira correta Se você pode viver a sua vida Jogando golfe Pescando num barco Dormindo na praia Você não encontrou o seu propósito ainda Seu propósito Te faz desconfortável Te faz irado E Moisés viu Um egípcio Oprimindo um israelita Moisés era um príncipe do Egito Ele tinha dinheiro Ele tinha dinheiro Poder Liberdade Roupas boas Uma carruagem Ele tinha título Influência Mas quando ele viu A opressão Do israelita Ele esqueceu sobre a sua autoridade Sua posição Seu título Suas roupas O que te faz irado Um jovem veio a mim Lá na nossa igreja Quinze anos atrás Ele disse Pastor eu quero te ver Eu falei Ok come Ele veio ao meu escritório E ele se senta Começou a chorar Um jovem 21 anos de idade Ele começou a chorar Ele disse O que está errado Ele disse Pastor Você falou sobre a visão Você falou sobre o propósito E eu encontrei a minha ira Eu falei Qual é a sua ira Ele disse Eu odeio Os políticos corruptos Eu não gosto O que está acontecendo Na minha nação Eu não gosto O que os políticos Estão fazendo Eu não gosto O que os políticos Estão fazendo Eles estão roubando E oprimindo O povo E ele chorou E ele expressou Sua ira E eu prestei atenção E eu sorri Porque no meu escritório Eu estava vendo o propósito Emerger Surgir Quando ele acabou Eu disse Agora você sabe Por que nasceu Para que? Ele disse O que? Você é um político Eu disse Venha Deixa eu orar por ti Ele ajoelhou No meu escritório Coloquei minhas mãos Sobre ele Eu disse Senhor Eu ordeno Para a política Para ordenar Para ordenar Para ordenar Para consagrar Significa Liberar A nação Não te dá um dom Mas ela reconhece O teu dom A consagração Não te dá o dom Mas ela reconhece O teu dom E o jovem chorou Quinze anos atrás Hoje Ele é o líder De um dos maiores partidos políticos Que estão surgindo Na nossa nação Ele senta na igreja Todo domingo Ele anota Quando eu ensino A semana passada Sábado Eu levei para almoçar Eu e ele Ele disse Pastor Eu quero te dizer O meu progresso Ele disse Durante a próxima eleição Nós vamos Nós vamos Concorrer Para assentar-nos E nós cremos Que vamos ganhar Muitas cadeiras Eu disse Que o Senhor te abençoe Vá E mude o governo Você está reclamando Sobre os políticos Do Brasil? Você está reclamando Sobre os políticos Do Brasil? Does it make you angry? Te faz irado? Stop complaining Pare de reclamar E vai mude Moisés Moisés Ele viu Seu propósito E o fez irado O que te faz chorar No Brasil? Você vê as crianças Nas ruas E você dirige No seu lindo carro Ar-condicionado E de repente Você olha para eles E você começa a chorar A sua visão está falando Você vê os jovens Andando nas ruas Em gangues E em drogas E você dirige O seu lindo carro E você olha para eles E você continua dizendo Por que alguém não faz algo sobre isso? Essa é a tua visão Falando contigo Moisés pegou um pedaço de madeira E ele começou a liberar O seu propósito Ele tentou Libertar os israelitas Um de cada vez Ele se tornou um fugitivo Por causa da sua paixão A tua visão E o teu propósito Então vão fazer de você um fugitivo As pessoas não vão crer em ti E Moisés correu para o deserto Quarenta anos mais tarde Deus vem Moisés Como você está? Eu sou um pastor Não É apenas um trabalho Não é o seu trabalho Esse aí Seu emprego É o que eles te pagam para fazer Teu trabalho É o que eles te pagam para fazer Teu trabalho Foi o que você nasceu para fazer O teu emprego É o que você foi treinado para fazer O seu trabalho É o que você foi designado para fazer Teu emprego É a sua É a sua maneira como você faz Mas o seu trabalho É o seu dom Você pode se aposentar do seu emprego Mas você nunca pode se aposentar do seu trabalho Então se você pode deixar o que está fazendo E ainda continuar feliz Então você não está no seu propósito ainda Moisés Não podia correr do seu propósito Quarenta anos mais tarde Deus disse Moisés Você quer terminar o que você começou? Moisés disse Senhor Eu tenho medo Eu tenho medo Eu não posso ir para o Egito Eles estão me buscando Eles querem me matar Eu sou um fugitivo Eu sou um assassino Deus disse Eu estou contigo Moisés disse Mas eu não posso falar Deus disse Eu sei Eu fiz assim para você não falar Abra a sua Bíblia em Êxitos Capítulo 4 Deus disse Moisés Eu que fiz assim De ter certeza que você não falasse Aleluia Aleluia Diga ao teu vizinho Você precisa de mim Diga ao teu vizinho Você não pode cumprir a sua visão sem eu Sem mim Diga ao seu vizinho Diga ao seu vizinho Silas precisa de nós É verdade Diga ao seu vizinho Eu preciso de você E ouçam cuidadosamente Até atrás Pegue a sua Bíblia E leia algo Que você nunca viu antes Estão prontos? Exodos capítulo 4 Deus disse A Moisés Vá Liberte o povo Moisés disse Versículo 10 Ó Senhor 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 O que que Senhor significa? Dono Ó Senhor Ó eu sou dono teu Bom Moisés Eu não sabia Você é minha propriedade Sim Ó Senhor Eu não sou eloquente para falar Eu não posso falar Nem agora Nem no passado Nem agora nem no passado Eu tenho dificuldade para falar Algo está errado com a minha língua Eu tenho um defeito Leia o próximo versículo Diz-lhe o Senhor Eu sei que você não pode falar Quem deu boca ao homem Quem o fez surdo Ou muda Quem lhe consegue vista Ou torna cego Não sou eu Ouçam a Deus Moisés Moisés Eu sei que você não pode falar Eu faço o homem cego Eu faço o homem surdo Eu faço o homem mudo Olha pra mim Olha pra mim Isso é muito importante Deus disse Eu tive certeza De que você não pudesse falar Por quê? Versículo 13 E Moisés respondeu a Deus Ó Senhor Peço-te que envies Outra pessoa Envie outra pessoa Olhe pra mim Você não pode usar as duas palavras juntas Senhor E outra pessoa Senhor significa Você é meu dono Você me criou Mande alguém Quer dizer Você fez um erro Aquilo que você nasceu Para fazer Deus te designou Para isso Perfeitamente E o que você não tem Foi designado por Deus Então Deus disse Moisés Eu sei que você não pode falar Porque eu fiz assim Porque você não pode falar Moisés disse Mande alguém Olha o versículo 14 E o Senhor se tornou irado Por horas e horas Deus estava falando com Moisés Ele nunca se tornou irado Mas quando Deus se tornou irado Quando Moisés disse Mande alguém Por quê? Ele estava dizendo a Deus Você não sabe o que você está fazendo Você fez um erro Eu tenho vindo essa noite Para te dizer E aquilo que você nasceu Você é perfeito Para tal coisa E Deus ficou irado Com Moisés Aqui está o milagre E o Senhor disse a Moisés E o teu irmão Arão O Levita Eu sei que ele fala bem Isso é interessante Você tem uma visão? Bom Deus disse A sua visão é Ir libertar o povo Você tem que falar com o faraó E dizer ao faraó Deixa o meu povo ir Moisés disse Eu não posso falar Deus disse Eu sei que você não pode falar Mas você tem que falar Ele disse Mas eu não posso falar Deus disse Eu que fiz assim E não pudesse falar Por quê? Porque o teu irmão Arão Ele pode falar E eu fiz com que ele falasse bem E eu tive certeza Que você não falasse bem Por quê? Leia o próximo versículo Ele já está a caminho Para te encontrar E o seu coração Vai ficar alegre Quando ele te vê O que ele estava querendo dizer Arão Pode falar Você Não pode falar Mas você tem um designio E o seu designio Precisa do designio de Arão Se eu te curar Moisés Arão não teria um propósito na vida Moisés Você não pode falar O teu irmão Ele pode falar O teu propósito Vai prover um propósito Para o teu irmão Então a tua visão Cumpre a visão dele E quando ele te ver Ele vai ficar alegre Por quê? Porque a tua visão Dá a ele visão Você não pode ir para Salvador Você não pode ficar em frente 50 mil pessoas Você não pode pregar Então Deus disse Eu vou dar a ele a mensagem E te dar o dinheiro Aleluia Aleluia E o teu ministério É igual ao ministério dele Todas as vezes que Moisés foi diante de Faraó Sabe quem falou? Arão Nós pensamos que Moisés falou com Faraó Ele nunca falou Faraó Falou com Arão Arão falou com Faraó O dom de Arão Era para falar por Moisés Ninguém Pode tirar o teu dom O que falta em você É o desígnio A tarefa de outra pessoa Outra vez O que falta em você É a tarefa Ou a visão da outra pessoa Outra vez O que falta em você É a tarefa Ou a visão da outra pessoa Você é um CEO Mas você não pode datilografar Então a secretária tem um emprego Se você aprender ali Você vai destruir a secretária Então Deus tem certeza Que você não pode ser um digitador Moisés precisava de Faraó E Deus disse a Moisés Ele falará ao povo por ti Versículo 16 Ele falará ao povo por ti A tua visão A tua visão Precisa da visão De outras pessoas Moisés precisava de Arão E Arão precisava de Moisés Todas as vezes Que uma alma vem para Cristo Através deste ministério Vai para a tua conta Nos céus É por isso que Jesus disse Menos que você faz Para um desses meus irmãos Você fez como a mim A visão Ela é interdependente Abra a sua Bíblia no livro de Gênesis capítulo 11 A visão Ela nunca pode ser cumprida em isolamento A visão é sempre maior do que o visionário A visão é para gerações A visão é transferível A visão é cumprida em fases A visão é pessoal Mas nunca privada A visão é o seu propósito em imagens Eu quero te dar esta noite O segredo para a visão bem sucedida O segredo para uma visão de sucesso Não existe nada na terra mais poderoso do que a unidade Satanás ele odeia a unidade Quando o povo está unido Nada pode parar o povo É por isso que a visão é tão importante A unidade Não é a uniformidade Outra vez A unidade não é a uniformidade Outra vez A unidade não é a uniformidade Outra vez A unidade não é a uniformidade Isso é muito importante Tem muitos pastores aqui esta noite De muitas igrejas diferentes Mas nós estamos juntos O que nos traz juntos? Tem muitas pessoas aqui esta noite De muitas igrejas diferentes Diferentes denominações Mas nós estamos juntos O que nos traz juntos? O que nos traz juntos? Uma visão Uma visão Para trazer o Brasil para Jesus E a visão Ela é maior do que as nossas denominações A visão É maior do que as nossas ambições pessoais A visão É maior do que as nossas visões pessoais A unidade É um produto da visão Escrevam aí por favor O teu casamento Depende disso Se você quer um casamento forte Não peça a Deus amor Peça a Deus visão Se você quer um ministério forte E uma igreja forte Não peça a Deus amor Mas peça visão Se você quer uma nação forte Não peça a Deus uma bênção Mas peça a Ele visão nacional Visão É a chave para a unidade E a unidade É a chave para o sucesso Ouça cuidadosamente Todo líder Visão É a chave para a unidade E unidade É a chave para o sucesso Quando as pessoas se juntam E eles concordam Nada é impossível É por isso que nós viemos aqui Neste congresso Porque existe uma visão Maior do que todos nós Ir para todo o mundo E pregar o evangelho do reino E trazer as pessoas de volta a Deus É maior do que as nossas igrejas Maior do que as nossas denominações Então qual é o maior inimigo da visão? Primeiro a vista E segundo É a divisão Por favor escrevam aí A palavra A letra D E a letra I Escrevam aí por favor D-I 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 Como você pronuncia isso? Por favor D-I D-I Muito bom O que é D-I? O que é D-I? O que significa isso? É um prefixo Sim? Prefixo Prefixo O que significa isso? Escrevam aí É igual a dois Dois Toda palavra Que começa com D-I Ela divide a palavra Em duas Divisão Divórcio Divide Dividido Ela divide D-I D significa dois Mas escreva outra palavra Visão O que visão significa? É a palavra óptica Escrevam aí Óptica É uma palavra grega Óptica O que significa na Bíblia? Significa uma visão única Visão única Visão única Visão única Visão Visão Única Glória a Deus Visão única Visão única Escrevam aí O que é visão? Visão única Visão única Agora escreva mais uma vez D-I Escreva D-I 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 E coloque visão logo depois D-I O que é que você tem agora? Divisão Divisão O que é divisão? São duas visões No mesmo lugar É impossível Este grupo de pessoas Eles são poderosos São poderosos apenas Se existe apenas uma visão Neste lugar Jesus disse A única maneira Para se destruir a igreja A única maneira Para se destruir a casa A única maneira Para se destruir Uma cidade A única maneira Para se destruir Uma nação É simples Ele disse Qualquer reino Com duas visões Ele não sobrevive Qualquer cidade Com duas visões Ele não sobrevive Qualquer casa Com duas visões Ele não sobrevive Então Nós temos pessoas inteligentes Sentadas neste lugar Pessoas sábias São mais sábias do que Silas São mais inteligentes Do que Silas Eles têm diplomas De universidades Eles têm experiência Em negócios Vocês são pessoas inteligentes O que eles fazem? Eles se submetem a ele Não a ele A sua visão A maneira mais rápida Para se destruir Qualquer organização Qualquer igreja Qualquer ministério Duas visões Duas visões Se você quer destruir Um casamento Simples Deixe que a esposa Tenha uma visão E o esposo Tenha uma visão Diferente E existe um divórcio É por isso Que Jesus disse A mulher Ele disse Especialmente as mulheres Brasileiras Jesus disse a elas Em Efésios capítulo 6 Ele disse Por favor Por favor Eu sei que vocês são inteligentes Eu sei que vocês são sábios Eu sei que vocês são educados Eu sei que vocês têm talentos Você tem sabedoria Intuição Vocês são incríveis Mas por favor Submitam os vossos maridos Por que? Não porque você é fraca Não porque você é estúpida Não porque você é burra Mas ele está protegendo a casa Então ele diz Submeta-se Submeter Submeter É uma decisão Então Jesus diz Em Romanos capítulo 13 Submeta-se Um aos outros Submeta-se A autoridade A autoridade Neste ministério É aquele homem O que o diabo quer? Ele quer que você sente lá atrás E diga a si próprio O que ele pensa que ele é? Eu posso fazer isso Eu não preciso de Silas Deus falou comigo também Vocês sabiam? Quando Moisés Teve a visão de Deus A sua visão era A terra prometida A terra prometida A terra prometida Uma grande nação Uma missão massiva E a sua irmã E a sua irmã E a sua irmã E o seu irmão Miriam E Arão Eles estavam lá no banco da frente E Miriam disse A seu irmão O que ele pensa que ele é? É verdade É verdade Ele falou Eu cresci com ele Eu trocava as fraldas dele Eu sou a pessoa Que coloquei ele no rio Por que eu devo seguir? O que ele pensa que ele é? Deus fala comigo também Ela estava para destruir o ministério Então ela diz Deus fala comigo também E a Bíblia diz Que a ira de Deus Se acendeu Contra ela Ela era a irmã mais velha dele Ela o alimentou Ela o vestiu Ela conhecia suas fraquezas Deus disse Miriam Eu vou te matar E Deus deu lepra na ela Por que? Porque Deus sabia Que se duas visões Desenvolvessem naquele ministério Iria destruir a visão de Deus E Deus disse a Moisés Eu vou matar a tua irmã Deus odeia duas visões O teu esposo tem um sonho Mas você tem sua carreira Eu não vou entregar minha carreira Para o meu esposo Você está destruindo o casamento Garantido Algumas vezes É a esposa Que tem a visão Eu me lembro O anjo Não veio a José Ele veio a Maria E o anjo disse Maria É o seu propósito Você nasceu para ter um bebê de Deus E Maria disse Mas o meu esposo Deus disse Deixa ele comigo Eu vou lidar com ele Ele tem uma cabeça dura E Deus veio a José E Deus veio a José E disse José Maria Ela é escolhida A visão nela É para mim Então submeta a ela Deus chamou Abraão Sozinho Você vai ter uma nação Sua esposa Ela riu dele Deus veio a ela à noite E disse A visão de Abraão É para mim Se submeta Unidade Jesus Jesus Estava em uma reunião Da diretoria Just like this Ele tinha uma reunião Dos sócios Partner Dos associados Uma reunião dos associados Partner Meeting Uma reunião dos associados Não parece Não soa muito bem Mas tudo bem Partner Associados Parceiro É a mesma coisa Dá mesmo Associado Ajuda mais financeiramente Que o parceiro 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 Não ajuda muito Com as finanças Associados Sim O associado É melhor Ah o pastor É parceiro 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 Diga comigo Parceiro Obrigado Jesus Então Jesus Então Jesus Deve uma convenção Com seus parceiros Obrigado 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 E Jesus Ele se levantou Na reunião E ele mostrou No telão A sua visão Seus parceiros Estavam presentes Pedro Tiago João Batolomeu Mateus Judas Javis Javis Eles todos presentes E Jesus Estava mostrando A visão E Jesus Diz Olha Meu amigos Isso é o que eu vou fazer Eu vou ser preso Eles vão me Eles vão me bater Eles vão me crucificar Eles vão colocar Pregos na minha mão Nos meus pés Eles vão me crucificar Numa cruz E eles vão me enterrar E eles vão me matar E eu vou ressuscitar De novo Ele estava dando a visão E Pedro Seu assistente Seu assistente Se levantou na reunião Ele disse Com licença Mestre Eu discordo Da sua visão Você não vai morrer Eles não vão te crucificar Eu não vou deixar Isso acontecer Eu não concordo Com a sua visão E Jesus Se tornou irado Diz Pedro Você está cheio Do diabo Saia Você nunca deve Tolerar duas visões Aleluia Aleluia Fala papai Nenhum de nós Podemos fazer o que Silas foi chamado Mas todos nós Podemos ajudá-lo a fazer O maior perigo da visão É a divisão O maior poder da visão É a unidade Gênesis capítulo 11 Glória a Deus Este ministério Este ministério É o maior desafio ao diabo No Brasil Porque você está aqui O diabo tem medo De cada um de vocês Porque você está aqui Ele tentou te impedir De vir aqui Ele falhou Você está aqui Eu vou te mostrar algo agora Antes de nós sairmos Que você nunca viu antes Eu quero te mostrar A única coisa Eu espero que eu não entre em problema Mas eu vou dizer algo Que não é aceitável Teologicamente Então por favor me perdoe Eu quero te mostrar Eu quero te mostrar aqui na Bíblia A única coisa Que fez Deus ficar com medo Deus com medo? Sim O que pode ser tão poderoso Para fazer Deus Preocupado Vamos ler Gênesis capítulo 11 No mundo todo havia apenas uma língua Um só modo de falar E o homem se movia para o Oriente Encontraram um planície em Cinear E ali se fixaram Uma língua Um modo de falar Em um lugar Versículo 3 Disseram uns aos outros Eles fizeram o que? Eles fizeram um aos outros Disseram uns aos outros Olha aí Eles disseram uns aos outros Vamos 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 fazer tijolos e queimá-los bem Usavam tijolos Em lugar de pedras E piche Em vez de argamassa Versículo 4 Depois disseram Em Camboriú Venham Vamos nos ajuntar Vamos fazer algo Leia Vamos Vamos construir para nós Uma cidade Com uma torre Que alcance os céus Assim nosso nome será famoso E não seremos espalhados pela face da terra Interessante Venham Juntos Uma língua Uma concordância Vamos fazer algo Vamos fazer algo grande Deus não é contra grandes sonhos O problema Deles era o seguinte Vamos fazer Para sermos famosos Para nós Este foi o problema O que você fizer Para si próprio Deus vai destruir Estava na Inglaterra Fazendo uma conferência Para líderes Um jovem Sentou na Fileira Na primeira fileira E eu estava falando Sobre visão No final da reunião Ele veio a mim Ele disse Dr. Monroe Como você sabe Se uma visão é de Deus Eu disse Simples Se a sua visão Apenas Beneficia você Não vem de Deus Se a tua visão Beneficia a humanidade Ajuda outras pessoas Dá poder a outras pessoas Liberta outras pessoas Ajuda a vida de outras pessoas Esta visão é de Deus Então Eu pergunto as pessoas Qual é a tua visão E eles dizem Para ter uma grande casa Perto do mar Um grande yacht Dois bilhões de dólares no banco E jogar golfe Isto não é a visão Isto não é a visão Isto é a ambição pessoal Isto não vem de Deus Riqueza É um produto De obediência a Deus Não é o seu alvo Eles disseram Nós queremos fazer um nome para nós Versículo 5 Deus estava preocupado Deus estava nervoso Desculpem-me Versículo 5 O Senhor desceu Para ver a cidade E a torre Que os homens estavam construindo E disse o Senhor Se eles como um só povo Falando a mesma língua Começaram a construir isso Se como um povo Falando a mesma língua Começaram a fazer isso Se como um povo só Começaram a fazer isto Em breve nada poderá impedir O que planejam fazer Quando as pessoas concordam Na mesma visão Deus diz Deus disse aqui Nada É impossível para eles Então Então O Senhor disse Versículo 7 Deus disse Pega a sua caneta Por favor E risque-se Anote esse versículo Deus disse Vamos lá embaixo Vamos lá embaixo Senhores e senhoras Jesus Cristo Não está na terra agora Onde ele está? Nos céus Sentado O Pai Não está na terra agora Por que? Ele está nos céus Jesus disse Quando oraram Ora assim Pai nosso Que está nos céus Jesus está nos céus O Pai está nos céus Quem está na terra? O Espírito Santo Amém? 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 Mas quando o homem Tinha uma visão Uma concordância Uma idioma Uma língua Deus ficou preocupado Deus disse Eu não vou enviar Jesus Eu não vou enviar o Espírito Santo Todos nós temos que descer lá É a primeira vez na história Que a cabeça inteira de Deus Eles vieram à terra Por que? Visão Então o que Deus fez? Como é que ele destruiu o projeto? Versículo 7 Ele confundiu as línguas Para que eles não pudessem entender Uma ou outra Duas visões Então Como é que Deus destruiu o poder desta visão? Ele destruiu a língua A concordância A unidade Quatro mil anos mais tarde Deus enviou Jesus Ele morreu na cruz Ele se ressuscitou novamente E Ele liberou o Espírito Santo E Deus diz agora Eu quero vos ajuntar novamente Com uma língua Então o Espírito Santo veio Então o Espírito Santo veio E eles foram cheios novamente E eles foram cheios novamente Com o Espírito Santo E eles falaram Uma língua Em línguas Falar em línguas É a restauração da unidade É por isso Que o diabo luta contra as línguas Porque as línguas fazem de nós um Pentecostal 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 Congresso Congresso De unidade Congresso Congresso De unidade E quando eles se tornaram como um Lá no cenáculo Deus não confundiu a língua deles Ele deu-lhes uma língua Ele fez o reverso O que Ele tinha feito Em Gênesis capítulo 11 Esta noite Vocês são as pessoas mais perigosas do Brasil Porque vocês estão juntos Se coloque de pé neste momento O diabo está nervoso Não Deus Levante as vossas mãos Todos E comece a falar em línguas estranhas Agora Se você não pode falar em línguas Levante as suas mãos Fale em português E comece a adorá-lo agora E você vai receber O batismo No Espírito Santo Não importa de qual igreja você vem Você é o corpo de Cristo Levante as mãos E comece a falar em línguas E comece a falar em línguas Come on, worship Him Adore-o, adore-o, adore-o Adore-o, adore-o, adore-o Adore-o, adore-o, adore-o Adore-o, 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 adoramos a ti, oh Deus porque nós somos um e juntos somos invencíveis oh Deus, nós podemos juntos nós podemos ganhar essa nação para ti o teu reino pode ser estabelecido aqui, Senhor oh, em nome de Jesus tu é santo, oh Pai aleluia levante as mãos todos bem alto você que nunca falou em língua levante as mãos agora e comece a adorá-lo abra a sua boca ele vai encher a tua boca com uma língua unidade uma visão Deus está vindo aqui não para destruir o projeto mas para construir o projeto levante as mãos agora bem alto adoram Deus está descendo não para confundir a tua língua mas te dar uma língua adoram Deus está descendo esta noite neste lugar não para destruir o trabalho mas para construir o trabalho ele vai encher a tua voz adoram 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 Eu erro minhas mãos e toco no Senhor, recebo a visão, visão de vencedor, na mão. Adoro as minhas mãos e toco no Senhor, eu te deixei no Senhor, em nome do Senhor. Eu erro minhas mãos e toco no Senhor, recebo a visão, visão de vencedor, não quero o futuro, não quero nada. Tudo que eu quero é ver a glória de Deus, ver a minha história, me representar. Uma visão, uma visão, uma visão, uma visão, be filled with the Holy Spirit, receive the Holy Spirit, be baptized in the Holy Spirit. Eu erro minhas mãos e toco no Senhor, recebo a visão, uma 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 visão. É o Senhor, te agradecer, meu Pai? Adoro as minhas mãos e toco no Senhor. E eu erro minhas mãos e toco no Senhor, recebo a visão, visão de vencedor. Levante as tuas mãos agora, abra os seus olhos, e olhe aí no telão, e comece a adorá-lo. Fale em línguas, coloque as suas mãos e estenda em direção ao telão, e comece a falar esta visão. Esta é a visão, milhões vindo a Cristo, milhões vindo a Cristo. Fale em línguas sobre esta visão, fala em língua sobre esta visão. Fale em línguas, estenda a mão sobre esta visão. Uma visão, uma visão, um povo, uma voz, uma língua, em nome de Jesus. Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Adore ao Senhor Falem em línguas agora Falem em línguas agora em para a visão Profetize Falem essa visão Vai acontecer Nós somos um povo Nós somos uma visão O Brasil virá Cristo Brasil pertence a Cristo Todo o Brasil Virá a Cristo Fale em línguas Ore por essa visão Falem em nome de Jesus Falem essa visão em nome de Jesus Falem essa visão em nome de Jesus Olhe bem alto agora Todos juntos Olhe alto agora Falem em línguas Falem em português Ore por essa visão Olhe por essa visão Olhe por essa visão Brasil está vindo a Cristo O reino está invadindo o Brasil Dê adoração a Ele Dê louvor a Deus Grite ao Senhor Dê um prato de vitória 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 ao Senhor nós concordamos vai acontecer speak over that vision ore por essa visão coloque as mãos aí fala em línguas fala em línguas glória a Deus glória a Deus vai acontecer nós vamos construir os prédios nós vamos ganhar alma nós vamos construir os escritórios nós vamos construir para o seu nome para o seu nome nós vamos construir para o seu nome nós vamos construir para o seu nome nós vamos construir para o seu nome glória a Deus chamo satabuaka mamazita chamo amou sutra now point your hands toward the screen agora estenda as mãos em direção a Estelão e fale sobre essa visão agora isso é a nossa visão um povo uma visão nós vamos alcançar os continentes nós vamos alcançar a Nigéria Ghana Itália Europa nós vamos alcançar a África nós vamos alcançar a Colômbia Peru Salvador Nicaragua México fale a visão fale a visão você agora é o grande povo vocês são o grande povo todos nós nós fazemos parte dessa visão fale a ela em nome de Jesus it is possible é possível isto é possível isto é possível fale a essa visão fale a essa visão fale a ela em nome de Jesus estenda as mãos em direção a essa propriedade essa propriedade pertence a Deus fale a ela agora ela virá debaixo do teu controle você vai dominar essa propriedade para o nome de Jesus nós vamos construir estes instituições centrais para a alma para a televisão para a publicação para o investimento no reino de Deus vai ao povo de Deus vai acontecer as nações fale a ela agora esta noite a grande povo nasceu vocês são um grande povo vocês vão fazer história vocês vão fazer história vocês vão fazer história vocês farão história fale a visão fale a visão nós somos um povo aleluia aleluia reach your hands toward the screen aleluia one more time sing aleluia estenda as mãos em direção a você adore a Jesus aleluia we shall make history together we shall make history together we shall make history together juntos we shall make history glória glória a Deus sing aleluia 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 glória a Deus aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Amém. 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 Todos coloquem a mão assim na frente da pessoa que está na mão, no ombro da pessoa que está à sua frente. Da mesma maneira que estamos fazendo aqui, na pessoa da frente, nós apoiamos um ao outro. Esta visão é uma. Não existe divisão neste lugar. Nós vamos destruir as obras do diabo. Nós vamos estabelecer o reino de Deus em todo o Brasil. Aleluia. 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 Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Jesus Cristo Eu te amo Eu te amo Aleluia 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 Santo Espírito Santo Espírito Eu te louvo Eu te louvo Santo Espírito Santo Espírito Eu te louvo Eu te louvo Santo Espírito Eu te louvo Eu te louvo Eu te louvo Santo Espírito Eu te louvo Aleluia 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 Pai querido, eu te adoro 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 Aleluia 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 Senhores e Senhoras Deixe o visionário falar Ele vai apresentar a visão Nós estamos te apoiando Nós estamos te apoiando Jogue As imagens que vocês viram no telão Que nós apresentamos aqui Algumas coisas Que nós só podemos fazer E só estamos fazendo Pela unidade Da igreja de Cristo Não teria nenhuma condição Pessoal De fazer essas coisas Vamos realizar a cruzada A gente sempre põe valores aproximados Vamos fazer a cruzada Em Salvador Que vai nos custar aproximadamente Um milhão e duzentos Hoje por telefone Entre um milhão e duzentos Um milhão e meio Aqui está Botou na tela Porque já foi produzido outros dias Mas é uma média Entre um e duzentos Um milhão e meio É por aí que sai a cruzada Talvez passe um pouco mais Hoje fechamos com a Globo Com a Band E com o SBT Para fazer publicidade em Salvador Já fechei De 26 a 31 de outubro Eu vou fazer uma escola de ministério Ali está dizendo Mil pastores Mil obreiros Mas nós vamos reunir A capacidade total do auditório Em Águas de Lindóia Mil e oitocentos pastores Café da manhã Almoço Janto e hotel Que vão ser pagos Por aqueles que estão Associados a mim Que são meus parceiros na visão Que são vocês Porque se não mudar a mentalidade de pastor A gente não muda a mentalidade do povo Não adianta nada Não adianta nada Eu vou ficar fazendo congressos aqui com crentes Que vão crescer E os pastores estão no seu mundinho E eles têm o poder e autoridade Por liderança De mover o coração do povo Nós vamos fazer uma escola de ministério Onde vamos mostrar O que é o pastor ser liberal O que é da oferta Sabe Todas as áreas do ministério Miles vai vir para essa escola Vocês me viram ali de bigode Uma imagem antiga Aquilo ali foi uma coisa De uma resposta de Deus Eu recebi De uma das maiores empresas De dublagem do país O cara me mandou Uma mensagem minha Cinco minutos em alemão Espanhol Francês E inglês Perfeito Perfeito E eu disse para o pessoal do meu escritório Mas é isso que eu quero Eu quero montar sites internacionais Para entrar nessas nações E eu recebo E o dono dessa empresa Uma das maiores empresas de dublagem É crente E eu disse Mas como é que essa dublagem Está tão perfeita Ele falou Porque eu uso os nativos Uma dublagem para ser perfeita Você tem que usar um alemão Um francês Um hispano e um americano Nós vamos gastar Num primeiro momento Uns 750 mil reais Para poder Dublar Ter DVDs Nas línguas originais Montar sites E poder oferecer A essas nações Vocês viram o trabalho Da irmã Edméia Williams No morro Dona Marta Uma das áreas mais violentas E que ela recupera crianças Para não entrar para a miséria Das drogas e do tráfico Vocês participam disso Vocês viram uma área grande Onde tinha um pastor falando 80% daquela área Foi comprada por meus parceiros Para centro de recuperação De viciados em drogas Eu sozinho não faço nada Vocês viram a propriedade Que agora em novembro Nós vamos inaugurar Eu não sou dono de nada Meu irmão Eu vou contar uma coisa Para você Eu reuni a minha família Estão aqui meus filhos Filha Minha esposa E disse Olha Deus não me levantou Para ser empresário Eu sou dono Da editora central gospel Eu não levantei a editora central gospel Para ser um negócio meu Mas hoje eu tenho filhos E tenho a minha esposa E eu queria perguntar Se vocês concordam Eu quero transferir toda essa editora Para a associação Vitória em Cristo Vocês decidam aí Porque depois que a gente casa E tem filhos A gente não é dono sozinho E eu já sabia da resposta Porque eu sei que a minha família Tem a minha visão Eu sei disso E aí o advogado Que é um dos mais importantes advogados Da minha cidade Um homem de muito gabarito Está fazendo uma reformulação Na associação Para que possa entrar Uma empresa nela Ele por quatro vezes E a última vez No sábado Quando eu estava vindo para cá Eu fui tomar um café da manhã Num hotel no Rio Para resolver detalhes Ele falou Pastor, vamos fazer uma coisa Deixa essa editora de lado E a gente reformula A estrutura da associação Eu falei Meu amigo Eu não vou dizer o nome dele Ele é crente, irmão É a quarta vez que você tenta Me tirar Aquilo que está no meu coração Ele falou Silas A sua editora vale De 80 a 100 milhões de reais É quanto ela vale Ela vale de 80 a 100 milhões Pelo faturamento dela Você vai passar tudo isso Aí eu disse para ele Tem um texto na Bíblia que diz Qualquer que deixar Pai, mãe e negócios Por amor de mim Receberá 100 vezes Nessa vida E na vida eterna Falei Eu estou fazendo um grande negócio Se ela vale 80 milhões Eu vou receber 8 bi Meu filho Então eu daqui Até o dia Aproximadamente 3, 4 Por aí de novembro Eu preciso levantar 5 milhões de reais Não tem nada a ver com pagar programa Eu gasto 5 milhões e 400 mil Por mês de televisão É o que eu gasto Fora isso Eu tenho que levantar 5 milhões de reais Para essas coisas Que eu falei Aqui com você E eu Sozinho Não vou fazer Não tenho como fazer Mas eu acredito Que com pessoas Que tem uma visão De reino de Deus De almas E que dispõe O seu negócio Para Deus Que sabem Que são mordomos Daquilo que Deus Tem entregue Seja do teu emprego Do teu escritório Do teu pequeno negócio Ou do teu grande negócio Que você está aqui Eu tenho dito E falei para mais Deus não é americano Deus não é canadense Deus não é europeu Ele é o senhor De toda a terra Eu vou receber Ofertas milionárias Não estou pedindo Para a minha vida Não estou pedindo Para a minha pessoa Deus vai tocar em gente E eu vou receber Ofertas milionárias Deus vai dar riquezas A crentes fiéis Deus vai fazer Com que crentes Que tenham pequenos negócios Virem empresários E eu tenho dito Para Deus Que Deus vai levantar No meio dos meus parceiros Milionários E bilionários Eu tenho dito isso Para Deus E Deus vai fazer Para a glória dele Por causa do reino dele Não é por causa Do meu capricho Ou de um desejo pessoal Meu de grandeza Mas para ele Seja exaltado Glória a Deus Então se você acha Se você quer Achar não Achar uma palavra muito fraca Se você tem a visão De Deus Irmãos A gente não tem ideia Do que Deus Quer fazer Mike Murdoch Diz uma coisa interessante Nada é liberado Do céu Sem que primeiro Seja liberado Da terra Sabe Eu tenho tanta convicção No meu coração Mais nítido Como estou vendo De que Deus Quer fazer Coisas tão Grande na vida Dos crentes Que Deus Quer colocar Na mão dos crentes Coisas tão Grandes E você pensa Que esse teu negócio Que é tão bom Que dá para você Bancar toda a tua família E você pensa Que isso Eu já sustento a minha família Dou uma boa oferta Na minha igreja Dou dízimo Na minha igreja Você não tem ideia Você com a sua inteligência Com o seu trabalho Com a sua capacidade Tem conquistado tanta coisa Imagina se você colocar isso Na mão de Deus Você não tem ideia Do que Deus vai fazer Você não tem ideia Onde é que Deus Pode te levar Agora para que Deus Faça coisas Extraordinárias Precisamos De ações Extraordinárias Para recebermos Coisas Extraordinárias Precisamos Liberar Coisas Extraordinárias Senão nós não vamos ver O extraordinário De Deus Nós vamos ver Outros Recebendo o extraordinário De Deus E vamos ficar No nosso feijão Com arroz De cada dia O que Maios Falou aqui Nesses dias E que vai encerrar amanhã A participação dele Aqui na manhã O que ele tem falado Aqui irmãos Isso aqui não é à toa Nós não estamos aqui à toa Não foi Você podia ter sido impedido Por algum problema Da sua vida Do seu negócio Do seu trabalho Da sua família Você está aqui Foi Deus Que te plantou aqui Eu tenho pedido a Deus Senhor não deixe Nesse congresso Gente Que não tenha visão De teu reino Senhor não deixe Nesse congresso Gente que vem aqui Para criticar Para meter o pau Para falar Porque dessas coisas Nós já estamos cheios Nós queremos gente Que tenha visão Do reino Sabe Visão de colocar A disposição De Deus Aquilo que tem Para que experimentem Uma dimensão Gigantesca Na sua vida Se você pensa Que o meu ministério Eu cheguei até aqui Pela minha capacidade Uma das coisas Que eu aprendi Que meu pai Minha mãe Me ensinou Desde garoto Liberalidade Meu filho Se você quer conquistar Coisas grandes Aprenda a ser liberal Aprenda a oferecer O melhor Escute essa Vocês estão me vendo Falar na televisão Eu não perdi Um patrocínio É por uma questão Até ética De não deixar Outra igreja mal Uma igreja Que uma das horas E vou investir E vou investir Em alguns ministérios Que o Espírito Santo Me colocar 90 mil para um 50 mil para outro 30 mil para outro 30 mil para outro E eu Enviei 200 mil reais Um 950 250 Isso é Quem já está lascado Lascado e meio Eu cá comigo Eu vou fazer Eu paguei tudo No mês de junho E sobrou 300 mil reais Foi o mês Que eu mais Paguei conta Junto Por causa da cruzada Eu paguei 6 milhões 480 mil reais E sobraram 300 mil Eu entrei em julho Com 300 mil reais E eu creio Meu irmão Eu creio Que esse livro aqui Não é conto Da carochinha Isso aqui é a palavra De Deus Viva E eficaz Acontece Quando a gente crê Eu quero desafiar Você Meu amado A dar o seu melhor Você já deu? Ah eu já dei uma oferta Ah eu já dei Pastor Maio Se falou Veio a frente Já dei uma oferta Mas eu sei Que aqui Deus está falando Com pessoas Que já vieram Que já deram E Deus está dizendo Rodolfo 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 A vida dele toda De Rodolfo Mas eu tenho sonhado Mas eu tenho sonhado Eu não quero que Deus me dê Só para mim Eu sonho Chegar para Rodolfo E dizer Rodolfo Dez cruzadas Na América Latina Escolhe o lugar Me diga o valor Que o meu ministério Que o meu ministério Que o meu ministério vai pagar Eu sonho Eu não sonho só comigo Eu não sonho só com alguma coisa minha Isso é o reino de Deus Gente O reino de Deus não é Silas Não é você O reino de Deus Somos nós Eu tenho pensado nessas coisas O que que nós podemos O Brasil gente Tem 40 milhões de crentes Irmãos eu digo isso Sem um pingo de vaidade Já disse na TV 40 milhões de crentes E um único evangelista Em rede nacional Eu tenho vergonha desse negócio 40 milhões de crentes Um único evangelista Em rede nacional Eu tenho que fazer O Deus não é possível São 4 programas Em rede nacional 3 são igrejas E só eu que sou evangelista Com programa em rede nacional Eu falei não Deus vai fazer coisa grande Mas está em você Aleluia Está na sua mão Aleluia Você ouviu A ira? Lágrimas nos seus olhos Porque ele está possuído Com uma visão para almas Eu quero que você Quero que você faça algo Esta noite Quero que você coloque Um tijolo na parede Nós vamos construir esta torre Não para o nosso nome Mas para o nome do Senhor E o Brasil E o Brasil Será salvo A maior resposta Para a salvação Até o dia de hoje Vai acontecer Em Salvador Então venha Vamos dar Vamos dar A esta visão Vamos dar Para aumentar Ou alcançar Estes 5 milhões Aleluia Será que vocês podem Mover estas coisas? Venha E dê aí O que está No seu coração Traga aqui A sua oferta A sua semente Esta é a noite Para começar A nova torre De salvação Podeis-vos assentar Prepare aí a sua oferta Todos Até vocês que estão aí atrás Ninguém se movendo agora Ninguém andando É um momento muito santo Este Prepare as suas ofertas Os diáconos podem Ajudar aqui a frente Então melhor Dê o envelope Os que não tem o envelope Levante a mão Quem não tem o envelope Movam-se rapidamente Os diáconos Eu preciso de 100 diáconos Esta é a noite Uma visão Uma língua Um povo E um só compromisso Salvação Almas Aleluia Vocês que não tem Não trouxeram talvez O dinheiro Ou cheque Hoje à noite Por favor Pegue este envelope Coloque aí o seu nome E também o compromisso A quantia Que você quer semear E você vai trazer A frente Talvez Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto